O lugar poderia ser considerado uma verdadeira fábrica de falsificação de cartões de crédito. Carlos Elias Pedro, de 33 anos, é acusado pela polícia de ser o empresário que fabricava os cartões para movimentação de contas bancárias. Na residência localizada no bairro Comasa, a PM encontrou cerca de mil cartões prontos para entrar em circulação, uma impressora específica para superfícies plásticas, além de máquinas conhecidas como chupacabras, usadas para copiar informações sigilosas. A polícia encontrou o acusado depois que ele tentou pagar uma conta aqui nesta rua, no centro de Joinville, com um cartão falsificado. Como a compra não passou, o vendedor achou estranha a reação do cliente, anotou a placa do veículo onde ele estava e ligou para a polícia. Ficou comprovado que ele ia até a agência bancária, instalava um leitor de cartão e também uma câmera, onde ele conseguia gravar na hora que a vítima digitava a senha do cartão. Então, de posse dos dados bancários, ele confeccionava um novo cartão e tentava aplicar golpes na praça. O acusado já tinha passagem criminal por estelionato em Florianópolis, Ibiguassu.